Estamos começando aqui mais um vídeo de tudo que eu sou Erin, não é não mozão? Sim Nossa, tô de bordo amor Então gente, hoje a gente vai fazer um blog Mostrando como é que a gente sobreviver a nossa vida financeira A gente vai mostrar pra vocês E vamos mostrar o que a gente vai fazer lá, tá? Então já se inscreve, deixa o seu like, tá? Já ative o sininho pra quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal O YouTube te notificar, tá bom? Então siga a gente e a gente vai mostrar pra vocês Tome lá Tome lá Chegamos aqui no lugar Tô com capacete aqui na cabeça Daqui a pouco a gente vai se preparar aqui pra poder fazer as... Começar a fazer o serviço aqui, tá? Tá, tudo Esse é o trabalho que a gente faz, gente Né mozão? É esse o trabalho que a gente faz Olha os seus pães aqui, ó Como é que a gente paga o nosso aluguel? Como é que a gente paga o nosso aluguel, ó Estamos aqui, aqui é o que eu tô ficando, o Vale dos Barões Aqui já é Barão de Ángeles Aqui já é Barão de Ángeles Do outro lado tem as casinhas Daqui é sentido pra quem vai pro Paraíba do Sul Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer Barão de Ángeles Não tem jeito Barão de Ángeles 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 Isso aí, só. Acabou, acabou. É safe. É bom. É safe. É bom. É isso aí. É bom. É para outro lugar, não querendo? Isso, isso, isso. Aqui, é bem-vindo. Vamos para outro lugar. E é isso. E a gente vai fazendo os nossos bebês. Foi aí, né, amor? Isso. Eu estou com muita alegria no canto do meu carro. Isso aí. Eu estou com o segundo round. Eu não estou com o canto do meu carro. Isso aí. Obrigado por vocês, tá? Se inscreva no nosso canal. Vamos ver. Deve ter um novo vídeo para todos se inscrever no canal. E aí, Já vai lá, vai lá, vai lá É pico, idiota Ai, vai lá, vai lá Olha os seus planos aqui Olha os seus planos O que eu faço? Obrigado É a tontura dela É o sol Caí pra caramba Ai Gente, aqui nesses fios Aqui Esses fios aqui Estão passando no meu Era amigo, né? Tem uns biquinhos passando aqui Eu não consegui gravar pra vocês Que coisa linda Passou a família inteira Muito legal Vamos lá Vamos ver aí Vamos ver aí Agora são Dez e seis Gente, a gente tem passado no meu Difícil começar com ele Estou utilizando Estou aqui, quero ser Mais que ninguém Mas a gente tem que correr atrás A gente tem que perder vergonha Eu, possivelmente, perder vergonha De fazer isso Porque a gente precisa Segurificar A gente precisa Pagar nossas contas É óbvio que a gente mora pelo pior E E é difícil Mas isso não é impossível Então assim Tem 23 anos Quando eu morro nesse ponto Tive que deixar um pouco visual Pra poder ir Aí É Eu não posso me Ficinizar não Tive que aprender muita coisa Tive que deixar muita vergonha de lado Pra poder trabalhar Mas a gente nunca pode perder Esperança, fé E a alegria E eu sou feliz Muito feliz Tem dia que eu não estou afim de fazer Porque realmente a gente fica meio assim Porque a gente fica Poxa Muita gente passa Olha pra você E ver você na situação Isso porque as pessoas olham e falam É Nossa, a pessoa tem coragem de estar ali Você tem coragem Eu não tenho coragem de estar ali Onde aquela pessoa tá E Também porque tem pessoas que olham com deboche Mas eu tive que deixar isso tudo de lado E Começar a fazer por mim Como é esse povo Porque a gente decidiu casar A gente não sabia que isso ia acontecer Né? E é isso gente Vivendo e aprendendo E tendo a alegria de Deus Bora pra frente porque já vai ter mais outro serviço Daqui a pouco eu apareço de novo Tchau Eu começo a rir Isso é muito bom mesmo Isso é muito bom Isso é muito bom E a dificuldade ele Sempre nos dá né Essa alegria E trabalhar Buscar o sustento de cada dia Só tá quente Qual mais? A minha família é fiel Sempre foi fiel Fala aos declarados irmãos que Perseverem O coração Que dá por certo Jesus é maior Aleluia Glória Tchau Agora gente Gente Se a imagem ficar um pouco ruim Não liga não Agora eu tô gravando um pouquinho do celular do Fabiano Que no celular a memória já tá cheia Né amor? Uhum Agora o Fabiano tá fazendo O que você tá fazendo amor? Amor 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 Pra poder roçar lá né? É É É isso aí gente Vocês estão achando Aqui no outro lugar também Que a gente faz a limpeza Mas quando a gente for fazer aqui A gente vai mostrar pra vocês Tá molando aqui Vamos lá ver que o Fabiano da Silva tá fazendo Vou botar uma brusa maior Vamos lá Vamos lá Vamos lá Certo Tá molando aqui Tá molando aqui Certo Cuidado Certo Amém. 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 Lá a outra forma aí. Vê? Beleza. Basta mais. Vai. Isso aí. Isso aí. Quer ir gravar? Porque a pele de todo o nascimento tá seu, mano. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ai meu Deus. Sua graça me faz. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Uhum. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa ó. Like. Compartir. Vai lá. Em breve vai ter... Vai ter mais vídeos assim, tá? Vai ter mais vídeos assim, agora a gente vai descansar, gente, porque a gente vai descansar, vamos tomar um banho, almoçar, e é isso, gente. Fique com Deus. Tchau. Glória. Parabéns. Então, desse embrião. Beijinho.